Puxa aí, vamos ver Boa noite minha gente Eu agora vou chamar Um poeta inteligente Que sabe improvisar Ele é de Belo Jardim E se ele canta ruim Vou dar vip e pôr papéis É três com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis Fico quatro, mais um, mais dois e mais três Faço a rima jeitosa E convido o Cosme Barbosa O cantador de vocês Deus mandou eu abraçar Mas não meu companheiro Ao corpo de bombeiro E a polícia militar É Rocão, onde é que está aí? A polícia civil Enfim, a todo o Brasil Capitão, Zé Coronel Três com doze, onze com dez Nove com oito, sete com seis Cinco quatro, mais um, mais dois e mais três Com toda a minha humildade Eu abraço as autoridades Do cantador de vocês Faço a ver se improvisado Que eu também estou fazendo Do seu estado A mazã está dizendo Que você é cantador E a mazã possui valor É do leque dos menos Dez é três com doze É onze com dez Nove com oito, é sete com seis Se for pá, mais um, mais dois e mais três Eu comecei bem maneiro Mas vou chutar no traseiro Do cantador de vocês Eu nasci lá em pesqueira Me criei em Sanharó Um abraço pra cabaceira Cantador é de vó Nossa fone é o melhor Tocador de mazã Desse cava Eu sou fã E desse é o amigo E é de três com doze Onze com dez Nove com oito, sete com seis Cinco quatro, mais um, mais dois e mais três Hoje eu peço ao meu povo Paca palma E de novo Pra cantador de vocês Nasci pra ser cantador E quero lhe avisar Não fiz no meu valor Que eu posso lhe açoitar Na pisada do repente Meu repentinho é mais quente Do que o das cascavés É fresco Doze É onze Com dez É nove Com oito É sete Com seis Cinco Com quatro Mais um, mais dois E mais três E na festa das marocas Vou enterrar Nas barrocas O cantador de vocês Tu pode vir do sertão Ou até de outro estado Você pode vir do prato Que teve no Maranhão Meu cavalo é alazão E nem precisa O teu prato Pra um apizelinar No teus lanches Mangaraís Três Três Doze Doze E essa é por seis Cinco 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 Quatro Mais um Mais dois E mais três Errei até meu repente Por causa do incompetente O cantador de vocês Comigo Comigo não tem besteira Eu peço na hora É assim Vem pra cá Gilvão de Estrela Perfeito Belo Jardim Tá aqui perto de mim Esse é Gilvão de Estrela E esse aqui é Cabaceira São Fondeiro Fiel Três Doze Onze Dez Nove Oito Sete Doze Cinco Quatro Mais um Mais dois E mais três Ele nunca foi pior Para mim É o melhor Perfeito Cadê você? Eu nasci numa campina E me criei no jardim A minha rima é fina Mas o seu verso é ruim Pois você não canta nada Só dá pra puxar a enxada E arrastar a cobra pros pés Três com onze é onze com dez Nove com oito é seto Seis Cinco Quatro Mais um Mais dois E mais três Gilvão Vai ser culpado Se eu sair daqui montado No cantador de vocês Quem não lhe conhece Informe a maçã É o nome seu Cabo aqui Nunca morreu Nem tem medo De quem morre Mas hoje canta com voz Os seus versos Rimas e prosa Sou da família Barbosa Sou irmão de Manaus Seis Três com doze Onze com dez Nove com oito Sete Sete Seis Seis Quatro Mais um Mais dois Mais dois E mais três A minha rima é jeitosa Quero pedir ao meu povo Aplaudo Cantando de novo Cantador de vocês Muito obrigado Barbosa Aqui eu quero te ser A sua rima é jeitosa E eu vou aplaudir você Aqui em belo jardim Aqui em belo jardim você Ao lado e a mim Não fez verso infiéis É três com doze É um Com dez É nove com oito É sete Seis Cinco Quatro Mais um Mais dois E mais três Eu quero pedir aqui Pra todo mundo Aplaudir O cantado De você Outro e futuro Viu, Laerte Valeu, Barbosa Cosme Barbosa Vixe Maria Valeu, poeta Acabado Valeu, poeta Beleza, olha Abazão